O amanhecer Do sol não pude o brilho ver Conforto em encontrar Não conseguir Em meio à escuridão Tomaste a minha mão O teu poder em luz Mudou o meu ser A luz de milhões O som de milhões de anjos a cantar Me tomo em teus pernos Teus braços Teu amor Eu sinto então O amanhecer A luz brilhou em mim Não posso entender Do sol o brilho Que faz a escuridão Desaparecer Difícil Inundar O som de milhões de anjos a cantar Me tomo em teus pernos Teus braços Teus braços Teus braços Teu amor 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 Brilhar a luz de milhares sois Brilhar em mim Brilhar em mim Quem é o homem a quem tu te lembrarás É o mal-se humilde e puro de coração Deus pelo ser humano não se deixa impressionar Ele tudo fez com o seu poder E com suas mãos o estrem Ajoelhar diante do Senhor E oferecer o vosso coração Sem limites É o seu amor por vós A Cristo Jesus Vim de adorar Quem é o povo a quem Deus irá a bênção dar O que a Cristo ama de todo coração Nada mais no mundo vai Passar a uma sacia Ele que fez o universo Quer vosso ser Santificado Ajoelhar diante do Senhor 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 Se meu povo se humilhar e orar Eu o ouvirei e o conduzirei Oh, Cristo Jesus, a Ti vamos seguir E em amor Te obedecer Lança o Teu olhar no nosso coração Então voltamos já conforme Teu querer Prosteus, pois, diante do Senhor Em amor nosso coração Sem limites é o Teu amor por nós Então voltamos já conforme Teu querer Ao nos mostrar Deus nos transformará Deus nos transformará Deus nos transformará No amanhecer do sol não pude o brilho ver Conforto em encontrar Não consegui Em meio à escuridão Tomaste a minha mão O Teu poder em luz O teu poder em luz mudou O teu poder em luz mudou No amanhecer do sol não pude o brilho ver No amanhecer do sol não pude o brilho ver No amanhecer do sol não pude o brilho ver No amanhecer do sol não pude o brilho ver No amanhecer do sol não pude o brilho ver No amanhecer do sol não pude o brilho ver O amanhecer do sol não pude o brilho ver O amanhecer do sol O amanhecer do sol não pude o brilho ver Conforto é encontrar não conseguir Ah, tá difícil!